Música Galera, beleza? Mestre Konga na área E galera, hoje iniciando mais um vídeo aqui no canal Do segundo episódio da nossa querida série Meu Mundo Hardcore E galera, vamos aqui então Que eu tava ansioso pra poder jogar logo esse mundo, mano Como você pode ver, desde aquele dia Eu não fiz mais nada Desde aquele dia, nossa, desde ontem, né? Mas vamos aqui, galera Vocês viram que eu não fiz nada Fiz a minha cama ali, as coisas ali, ó Mas vamos lá então, mano Vamos tá continuando aqui a nossa série A porta aqui tá... Tipo, o pessoal tem que subir mal Malsas coisas aqui pra poder Abrir a porta, mano Mas vamos aqui, galera Pega de noite, mano, acho que eu vou dormir já Já vou dormir Porque aqui o bagulho é doido, mano Se eu não dormir agora, os bichos vão querer vir me matar Mas vamos que vamos, né? Por causa aqui, né? Não tenho nem uma espada de ferro pra me proteger bem Vamos lá Sobe Isso Beleza Tem um zumbi villager ali Significa que tem uma vila aqui por perto Se... Conforme nós for Indo jogando aqui essa série Eu... Pretendo Achar essa vila Onde é que ela está Onde é que ela está? Oi, zumbi Ai, filho da mãe Você me... Feito pegar fogo Morre Morreu E ó, galera Dois XP já Em um dia de jogo, hein? Ô, moleque Vem, galera Então vamos então Vamos estar expandindo aqui Essa nossa querida Barraco Nosso querido barraco aqui, né? Porque está precisando, mano Beleza Até aqui tudo bem, mano Até aqui está tudo bem Até aqui está legal Cadê a ovelha? Vou deixar ela viva ali Tem uma caverna aqui, mano Se eu achar carvão aqui já dá Já é da hora Já é bom Isso aqui é caverna zica, mano Não tem nada Só tem pedra e mais pedras Tem uma aranha ali Acho que se eu pescar já aranha Não, pescar aranha é tenso Acho que se eu já matar aranha já E fazer a linha dela de pesca Já ajuda já Ai, não, mano Cacau é tudo lá embaixo Alguma coisa aqui embaixo Não Beleza Vamos subir, mano Vamos subir aqui, então Vamos fazer a troca ali Não tem nada pra cá, mano Vamos aqui, galera Hoje está iniciando Expandindo, né? A nossa O nosso barraquinho aqui Ou então, galera Eu já poderia já fazer uma pequena casinha Eu não sei bem o que fazer Mas, mano, deixa eu fazer uns carvão aqui, velho Porque nós estamos precisando Espera aí Vamos lá Beleza Já era, galera Já podemos já Parar de nos preocuparmos Vamos lá Agora só precisa achar comida, mano Precisa achar comida Porque nós, né? Está precisando Parece que esse mundo aqui, galera É meio que um mundo deserto, mano Ou só nessa parte dessa região Não desejo tipo Ah, tem só areia Não É que Sei lá Ultimamente os mundos que eu estou indo Está meio que vazio de árvore Não tem muita árvore, não O que vocês já acham Vocês também acham que está um pouco vazio o mundo Do normal Posso aí nos comentários o que você acha Vamos aqui Mas, mesmo assim, né? Não vamos parar, não Tem um porco ali Vamos matar o porco 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 Beleza Bem, galera Então eu vou estar expandindo aqui Bem Eu vou estar criando aqui a nossa casa, né? Para estarmos podendo morar melhor Ter uma residência Bem Beleza Então vamos aí, galera Vou pegar aqui madeira já, mano Acho que eu vou fazer Um machado aqui De De Pedra Não Machado de pedra Não Errei Uma picareta de pedra Beleza Por causa aqui Como você sabe, né? O mais importante De você poder achar o minério É Para você ter picareta, né? Então Se não tiver picareta de pedra, mano Não, digo De De ferro Só para iniciar um pouco melhor Tem um negócio mais rápido Aí fica ruim, mano Tem nada no nosso baú, mano Vamos aqui, tá? Vou botar fechando esse... Oita, bugou Beleza Pegar minhas tochas, né? Que cara que leva até as tochas, mano? Um louco Também diga até as tochas Você dá um ligue Levar até as portas aqui, mano? Para não precisar fazer mais portas, olha O cara não vai deixar nada para os outros Quem quiser morar aí, quem more Aqui um porquinho gordinho já Mais um porco Aí, ó Dois bifinhos já de novo Mano, deixa eu já pujar logo Minha fornalha aqui, ó Um set de carvão aqui Que nós já fiz Colocar esses frangos aqui Frango não, né? Vamos lá então, galera Vou pegar aquelas madeiras ali Não tenho nenhum frango, mano Pronto para mim aqui, não? Não, não temos Vai fazer o que, né? E aí, ovelhinha Vamos lá Está só do outro lado do rio, mano Tem que dar um impulso aqui Está dando um pouco de lag aqui Meu Minecraft Mas está beleza Vamos lá Isso, beleza Aqui, ó Tem já Até umas flores aqui para nós já Para nós podemos estar usando essa flor Para enfeitar a nossa casa aqui, ó Eu vou logo pegar ela já Aqui, ó Já era Peraí, peraí Isto Leva tudo embora aqui, ó O cara O cara sabe reusar tudo aqui O cara usa qualquer coisa Qualquer coisa para ele aqui está valendo Olha, que legal Tem negócio de pinheiro para lá, gente Será que lá deve ter cachorro? Por causa que nessa região Se de pinheiro que tem cachorro, não é? Ou é lobo? Ah, é lobo, é lobo, é lobo E conforme assim vai indo, galera Beleza Mano, eu vou estar já logo fazendo aqui nessa casa Senão o vídeo vai ficar muito longo, galera E eu acho que eu vou ter que separar o vídeo em dois Porque está fazendo um episódio só Cada dia Fica Fica chato, mano, né? Mas é que vocês esperam Dois episódios Por dia Então vou trazer aqui dois episódios Eu vou separar o vídeo aqui Só vou Estar fazendo um pouquinho a casa aqui, né? Uma casinha rápida e básica Outro porquinho gordinho aqui, ó Duas carnes de novo Mano, não é pra dar não, velho Mas eu nunca consigo pegar dois pedaços de carne do porco Sem outra espada A não ser espada de pedra e de madeira, galera Eu não sei se isso é um bug ou sei lá Por causa que eu nunca consegui pegar dois pedaços de... De bife Dos porquinhos De carne de porco Mas vamos lá, mano Sem mais enrolação Vamos estar fazendo aqui logo a nossa casa Senão vai ficar a noite Não vai ter nenhuma residência Vamos lá Beleza Agora eu só preciso... Não Acho que eu não vou craftar ele daqui, não Beleza, galera Então vamos lá Deixa eu ver como posso fazer em minha casa, mano Começando aqui Vou fazer pra cá Pra região daqui, ó Beleza Aqui, ó Beleza Uma casa simples aqui Mas conforme nós for passando ela aqui Nós vai expandir essa casa Eu não vou fazer uma casa chique Por causa que... Dá pra ter casa chique, né Vai... Ou senão eu posso fazer aqui Uma simples casinha Peraí Que tipo de pessoa que faz um... Que tipo de pessoa, mano Que faz uma... Uma casa de pedra Pura pedra, mano Beleza Aí, ó Coisa linda Só que não Mas tudo bem Vamos lá Tá puxando aqui a casa Aqui um pouquinho Só pra dar uma cor na casa, mano Você já pensou? Aí, galera Falando nisso É... O criador do Minecraft Ele colocou... Eu não sei se é... Sei lá Do jogo mesmo Mas creio que sim Ele colocou... É... Como é que fala? Raios no jogo Aí, conforme chove É... Depende aonde você mora E qual região assim do jogo, né Numa região mais instável do jogo É... Parece que tem raio Tipo, cai uns raios assim E queima tudo, entendeu Aí vai Transforma Eu não sei se ele transforma um zumbi Não O porco Em zumbi pigma Por causa que Eu só vi o porco sendo queimado Mas nunca vi ele se transformando Mas creio que Mais pra frente Ele vai se transformar Em zumbi Ou não Mas vamos aqui, ó Já era Tá bonitinho essa cara já, ó Coisa linda Coisa linda de Deus Vamos lá Tá dormindo aqui logo Mano, agora tá na hora de fazer os bagulhos rápidos aqui, velho Vamos lá Beleza Eita, bugou Bugou tudo agora Minha casa não vai ter nem teto, galera Pra você ter uma ideia Beleza Ah, não acaba não Não acaba não Filho da mãe Não acaba Não tem nem madeira, mano Beleza Vamos assim Vamos ainda assim, né Beleza, galera Pra fazer 20 alto madeira Vai dar pra terminar aqui essa partinha da casa Espero eu E ó, coisa linda, olha Casa de várias cores e sabores Tá linda, olha Coisa linda Tá ótimo, ó Pra iniciar a cima Série Tá ótimo Bem, mas é isso aí, galera Eu vou tá terminando esse vídeo por aqui Já vou tá logo fazendo já Outro episódio aqui, galera Não se preocupem Porque eu vou tentar trazer dois episódios pra vocês Pelo menos hoje É... Eu vou trazer hoje Dois episódios pra vocês aqui Pra vocês poderem tá curtindo Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, dê aquele joinha Se inscreve no canal Lógico, né Se vocês quiserem ou não Sei lá Mas é isso aí Valeu Até mais Ó, mano Toda hora eu burro aqui Tchau